Olha, na capital e no interior do Piauí, o drama das cheias dos rios continua. Aqui na capital, a Defesa Civil informou que 56 áreas estão sendo monitoradas e 250 famílias já foram afetadas pelas chuvas. Em Lusilândia, de acordo com a Prefeitura, já são 304 famílias afetadas, o que corresponde a um total de 1.150 pessoas que correm o risco de perder tudo. Além disso, 5 famílias estão desabrigadas e 21 foram desalojadas. Ainda na região norte, 138 famílias do povoado Coroa de São Remígio, em Buriti dos Lopes, estão ilhados com a cheia do rio Parnaíba. Segundo o major Rivelino, do Corpo de Bombeiros, essas famílias não têm para onde sair, porque todas as estradas de acesso à comunidade estão alagadas. Hoje, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de retirada de todas elas, que eram essas que vocês estavam aí acompanhando nas fotos. Já em Esperantina, o número de famílias assistidas pela Prefeitura chegou a 140. Somente hoje, 57 famílias foram removidas de áreas de risco. A Prefeita Vilma Morim faz um balanço da situação no município. Vamos ver o que a Prefeita falou. Agora, finalizando, nós já contamos com mais de 140 famílias que estão desabrigadas. Famílias que foram para as escolas, famílias que estão na casa de parentes, na casa de amigos e famílias que também alugaram um espaço para ficar. O rio subiu muito, agora à tarde a gente já teve uma queda nas águas, que foi mais ou menos de 5 centímetros, mas ainda é de alerta. Continua chovendo e nós continuamos aqui fazendo o controle e o monitoramento de onde as famílias estão e para onde elas estão. Nós já recebemos também o material da defesa civil, que são as cestas básicas, o kit de higiene, o kit de limpeza, e já foi entregue.